Tá liguei pra questão, hein? Mais uma, né? Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quadrijuvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, bando de cuzão Desconheço a sorte, derrobo que luto Sempre atento, não vou nesse bota pra pilantra Sou em grupos lotes, que se desamigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que tá atento Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Tá nojo, né? É um montão assim Paga de homem Não as calças que veste Fala do Zé pro João De você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Se tu tropeçar, vão zombar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar Veja só como tá Se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Só pra te bajular Vão dizer te amar DJ, DJ, W, porra Seguindo a Pissano Jogador do caixa Só gol de caixa Só o orçamento avaliado em milhões Tô lá, subentrado